Retirei tapetes e cortinas, todas as mesas, onde há tempos não como nem escrevo. Removi os quadros e pintei as paredes para apagar os vestígios dos anos, guardo alguns poucos livros, sei bem quais, destruí cartas de amor que não me amavam mais, silenciosos agora, os amores são icebergs errantes do pensar, a casa, sem recantos para o medo, deixa meus olhos mais desnudos, nada, nem a esperança pode perturbar a derradeira morte, não há outra casa para os que amo.